E aí ó, essa aí é a feminina, enquanto muitas mulheres estão por aí gastando dinheiro da pensão dos filhos Enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar a pensão dos filhos que o marido dá, essa daqui tem coragem Eu tô feito em dois caminhos, é um hino Eu tô feito em dois caminhos Eu tô feito em dois caminhos